Olá, pessoal! Bem-vindo ao Plexigster, eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo de Need for Speed Rivals pra você. E vamos correr, meus amigos, vamos correr. E, bom, no último episódio que a gente fez de corredor, eu falei que eu ia fazer aquelas... Algumas desses objetivos aí. E eu fiz alguns deles, né, como dá pra ver ali, o gerador de interferência eu fiz. A Minotor Doente, se eu não me engano, faltam dois ou três. E encontrou com o policial, acho que faltam dois, se eu não me engano. Então, deve dar pra fazer aqui nesse vídeo. Eu espero, pelo menos, pra valer. Deixa eu ver aqui. Cadê? Ele quer que eu faça ouro numa corrida maluca, né? Perseguição intensa. Tem uma aqui, aqui, cheio. Em busca da fã. Bora lá! Bora lá porque eu tô com... Ainda tô com a Minotor Doente equipada, mas eu equipei os CES, né, o campo eletromagnético. Aproveitei também, melhorei o carro, botei ele no máximo. Tá tudo no máximo nele. Então, acho que vai dar bom. Eu espero. Aparecer o policial, eu começo a usar a mina. Até lá, vou ficar quietinho. E, estranhamente, esse carro ali não é tão bom quanto o carro da polícia. O aventador da polícia. É, infelizmente. Fiquei um pouco decepcionado. Um pouco pra não falar muito decepcionado. É, mas... Controle, o 10-44 acaba de mensagem e com intenção... Acontece. Tá boa. Preciso de aeronave aqui. Entendido. 10-57 a caminho. Controle, alvo jogando obstáculos na pista. Acertei alguém? Não. Acertei. Acertei. Controle, o 10-44 entrou no perímetro. Enviarei informações. Temos visual no corredor. O suspeito jogando obstáculos na pista. Atenção todos os veículos. Estou jogando mesmo? Pô, tá difícil alcançar esse cara aqui, hein? Porra, não acertou. Não acertou? Tá de brincadeira. Merda! Inacreditável. Inacreditável. Tô perdendo pressão mesmo. Tô perdendo pressão mesmo. Tô perdendo pressão. Vai, vai, filhão. Reinfla. Reinfla. Por favor. Isso. Ah, como uma menina faz falta agora. Ah, nossa. Quase. Uns três ali. Pô, tu acabou de spawnar. Tu não tava nem no mapa, cara. Merda! Veículos em perseguição. O 1044 evitou o bloqueio. Todas as unidades persigam e detenham. Segura de pneus, meu certo. O redor mesmo acelerando. Controle, os pneus do suspeito inflaram. Inflou mesmo, né? Perseguição e andamento ameaça ao público. Detenham o corredor o mais rápido possível. Controle, alguma unidade disponível. Não acertou ninguém. Controle, solicito o bloqueio. Todas as unidades. Bloqueios estão sendo estabelecidos para conter o suspeito. Câmbio. Controle, informe as unidades que há perigos na pista. Ele está tentando de tudo. Não acertou ninguém. Estou vindo. Estou vindo. Adeus. Tinha os dois caras ali. Nenhum deles pisaram na mina. Bom, fazer o quê? Acordeu para ver. O carro não é bom. O carro ali não é bom. O carro de policial é melhor do que esse aqui. Bem melhor do que esse aqui. Tipo, infinitamente melhor que esse aqui. Vamos fazer o quê, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Não é a mesma coisa. Isso aqui é o quê? Para valer. Parece que tem alguma outra em algum outro canto. Tem aqui em cima. Nascedor... Não, corredor de nascimento. Nascedor de corredor. Tá. Quando quiser, é jogo. Essas telas de loads são bem irritantes. Nossa. Fugiu do policial. Aí vem ele. Bati mesmo? Esse corredor está abusando. Controle, preciso de monta e 25 assiste. Ajeição. Estamos preparando bloqueios no caminho do suspeito. 244 fazendo contato. Estou sofrendo danos. Suspeito jogando obstáculos na pista. Atenção todos os veículos. Pior que ele nem pisou na mina. Não tem como fugir de... Não tem como fugir de um Bugatti. Vem, peraí, peraí. Meu CEP está recuperando, cara. Aguenta aí. Ah, se fodeu. Agora eu tenho que dar um jeito... De conseguir... Acertar um único policial. Deixa eu ver aqui se eu acho algum policial pela pista. O corredor aqui. É policial que é bom, nada, né? É, policial que é bom Nada Vamos atrás de outro Outra perseguição A usou devesse melhorar Melhorar a mina A mina quando tem um nível De melhoria dela que acho que aumenta O tamanho A área De efeito, alguma coisa assim Ou isso era do De interferência Não sei Não sei mesmo É, não parece ter Muitos, né Ainda ele só tem um Problemático Vamos lá Não é não O tornar carro não é mais barato mesmo O tornar carro é mais É mais do preço de De uns dois, três carros Se for tornar um carro no máximo mesmo É o preço de uns dois, três carros Mais ou menos Isso Chutando, né O do Bugatti Porra, sério? Nossa, que incompetente Eu vou fugir Eu simplesmente vou fugir Fugir Putz, que incompetente Que incompetente, cara Ai Porra, na moral Que policial incompetente Do cacete Pô, não sou incompetente Assim não Como policial Não Meu ciclo de pressão Agora eu vou fazer Isso aqui Vamos procurar Treta Como policial Aqui Aqui Às vezes tem polícia Cadê eles Aqui Acertei E aí Porra Um quilômetro 200 Para lá Nossa Subiu por ali vocês Rápido O controle desse carro É idêntico Idêntico Ao do Ao de policial Mas Todo o resto Ele é um lixo Parece que todos os carros Como corredor Eles são nerfados De alguma forma Pelo menos É o que parece Porque o carro Perde A velocidade O carro Perde aceleração É meio chato isso Bem irritante Esse aí Ah Esse aí É o veneno Né Tá bom Ferrari Hermes o Ferrari Tá Vamos lá Corrida Duas contra o tempo Duas corridas Tem duas corridas No mapa Ah OC Cinco vezes Manda de choque É o que eu uso Dois corredores Acerte cinco corredores Por trás Fácil Até que é fácil Isso Sem controle Sem limites Faça um único drift Não Ah Pressão de Neo 7 Acerte 10 Tp Tá Perseguição Bate Seis policiais É Peço aqui É melhor Peraí Me mostra o carro O jogo Não mostra não Tem que comprar Pra você Mostrar o carro Ah Tem esse aqui Que é nível 20 E tem a McLaren P1 Quanto é que custa Esse carro 170 Queria ver o aventador Cru Pra saber Como é que ele é Ah Pô De novo Não tem o vermelho Pô Antes tinha o vermelho Agora não tem mais Cetinho Fosca Bota Cetinho Vai Não sei Qual a diferença Agora sim Cor da roda O branco Vira um cromado Meio bosta O cinza É mais branco Que o branco Como é que é o vermelho Pô Ridículo Vamos botar Esse cinza Aqui Vai Botar assim Vamos ver As coisas Dela O que é isso Deve ter uma linha Vermelha em algum canto Legal Tirando as marcas É Sei lá Essas customizações São meio Merda Eu não gosto Eu particularmente Não gosto Mas bom Vamos ver Se esse carro Presta Eu vou melhorar ele Botar tecnologia De perseguição Todas essas paradas Mas Isso aí Vai ficar Para o próximo episódio Como corredor Tem corrida aqui Tem uma Dessas aqui Tem outra corrida ali Contra o tempo Contra o tempo Não tem Contra o tempo Não tem Então eu vou fazer Duas contra o tempo Em off Ah não Tem uma aqui Tem uma ali Vou fazer uma Contra o tempo Em off Fora de vídeo Na próxima De corredor Já vai estar Pelo menos Com uma aí Uma feita Mas Bom Por enquanto é isso Dá like Se inscreve Se você gostou Compartilha Ou deslike Caso não tenha gostado E até O próximo vídeo Tchau Tchau